Música 11 horas e 44 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, estamos de volta e estamos de volta com o nosso WhatsApp conectado e com nossas linhas aí no ponto para receber a sua ligação a gente vai voltar com o Fred Rocha nesse dia mundial da água que não é um dia simplesmente para se conscientizar da preservação da água mas também para preservar o meio ambiente, porque a água é vida preservando o meio ambiente, se preserva também a quantidade de água no mundo e a gente vai voltar com o Fred Rocha que vai trazer mais informações para a gente Fred, você está chovendo! Fred Rocha, com você! Pois é, voltamos mais uma vez direto da zona alerte do Parque das Nascentes do Mindu agora há pouco aqui as crianças das escolas municipais aqui do entorno fizeram um abraço simbólico hoje é um dia de muitas atividades para elas aqui ao meu lado está o secretário Itamar Mar, secretário da SEMAS e secretário, aqui dentro desse parque nós temos as três nascentes do Mindu são nascentes de água potável, cristalina no entanto a gente tem aí o contraponto do igrapé do Mindu que hoje ele está numa situação degradável o que fazer? é possível fazer algo para mudar essa situação, tendo em vista que a gente tem esse parque aqui que está aí com água potável, pode-se fazer algo a partir daqui para trabalhar nesse combate à degradação do igrapé do Mindu? Hoje, no dia mundial das águas, nós não poderíamos deixar de fazer um evento aqui nesse local aqui no parque nascentes do Mindu, aqui são 16 hectares e aqui estão as três nascentes do Mindu o maior, o igrapé que cruza, são 22 quilômetros que ele cruza, passa por mais de 10 bairros e aqui no parque do Mindu é o seguinte o fato dessas nascentes estarem preservadas nos dá a garantia de que o igrapé do Mindu é possível a sua recuperação, a sua revitalização e já há todo um trabalho que vem sendo realizado nesse sentido face a muitos anos que a cidade teve muitos problemas é um problema histórico com relação a isso então é um trabalho gradual que tem que ser realizado mas o importante é o seguinte que as nascentes preservadas sinaliza que é possível o igrapé do Mindu ser revitalizado De que forma, não só no dia de hoje, no dia mundial da água mas durante todo o ano, a secretaria tem trabalhado para que essas ações de conscientização, de preservação da água se disseminem, principalmente no meio das crianças? Sim, nós fazemos um trabalho muito forte em parceria principalmente com a Secretaria Municipal de Educação que tem as ocas do conhecimento que cuida da parte também ambiental então há feito todos os nossos eventos nós fazemos questão de que os alunos estejam presentes porque nós entendemos que essas crianças eles são os maiores agentes multiplicadores nas ações que nós realizamos com vista à sensibilização ambiental então sempre nas nossas ações, as crianças estão presentes aonde a nossa equipe de educação ambiental trabalha exatamente essa conscientização voltada para a melhoria da qualidade do meio ambiente Ok, secretário, muito obrigado pelas suas informações a chuva está apertando um pouco aqui no parque só para você saber, olha só o parque fica ali naquela área verde que você está vendo ao fundo são 16 hectares, como bem disse o secretário fauna e flora são riquíssimos aí pelo menos 70% da flora e de espécies estão aqui as crianças, olha só estão aqui, o Raimundo Araújo inclusive é a pessoa responsável aí pelas atividades que estão sendo desenvolvidas aqui como eu disse, agora houve o abraço simbólico mas daqui a pouco elas também farão uma caminhada por parte do parque aqui já receberam todas as informações vê se consigo falar com o Raimundo Araújo Viva o dia da água! Viva! E como é que é o sino da água? Aparando aí Ô Raimundo, as atividades que serão desenvolvidas hoje aí com esses alunos de que forma essas atividades podem ajudar essas crianças a disseminar a ideia de que é preciso preservar a água, que a água é vida? Veja só, é desde a mais tenra idade que nós educamos, sensibilizamos fomentando nas nossas crianças essa questão ambiental então a partir dessa idade onde está propícia a aprendizagem onde as crianças estão ávidas pelo conhecimento é neste momento que nós devemos plantar essa gota de água na cabeça delas então essa atividade de hoje são todas lúdicas de forma que nós podemos trazer as crianças para essa consciência ambiental nós vamos ter jogos de tapetes ambientais onde você pode produzir nas crianças já uma consciência ambiental então o dia da água hoje, uma felicidade, está chovendo mais do que nunca eles precisam perceber que a água é o nosso melhor patrimônio que nós temos hoje, mas está acabando contaminação, muito lixo, apesar de nós termos um patrimônio muito grande essa é a água mas as crianças hoje querem passar uma mensagem para vocês dizendo assim um, dois, três, já, viva o dia da água de novo, de novo, de novo um, dois, três, já, viva o dia da água isso aí pois é, olha só, aqui a alegria das crianças aí nesse dia mundial da água daqui a pouco eu volto aqui para encerrar minha participação no programa agora eu volto com vocês ao estúdio obrigada Fred Rocha como eu sempre digo, você que está aí do outro lado a criança é que vai ser o adulto do futuro então se a gente não mudar as crianças de hoje não conscientizar as crianças de hoje principalmente em todas as situações desse mundo a gente não vai conseguir ter uma geração do futuro consciente e essa consciência não é só a consciência ambiental como a gente está trazendo daqui a pouquinho o Fred Rocha volta fazendo a sua última entrada, não a gente está falando da consciência política da consciência cidadã da consciência moral e de toda essa consciência que a gente discute aí com você que está aí do outro lado principalmente trazendo informações para você sobre a responsabilidade com as crianças de hoje ah, mas então os adultos não precisam se preocupar porque o futuro pertence mesmo às crianças então os adultos podem entregar água à vontade nada disso a criança segue o exemplo então a criança precisa de um adulto consciente para poder ter um bom exemplo em casa um bom exemplo na escola um bom exemplo no seu convívio aí que está do outro lado são que horas? me dá aí 11 horas e 41 minutos você que está aí do outro lado Walter, é com você pois é, Marcelo Asimá olha, foi entregue para a Semana Santa para a Semana Santa de cada pessoa ficar ainda de cada família ainda ficar mais bonita mais recheada mais saborosa a Cepró entregou peixe tambaqui entregou tambaqui para os moradores lá de Presidente Figueiredo o nosso repórter Jacso Salvaterra ele tem as informações e vai mostrar essa distribuição Funcionários públicos entregavam de casa em casa o pescado às pessoas de baixa renda os agricultores foram surpreendidos com a iniciativa uma ótima hora porque a gente estava precisando, né? Semana Santa um peixinho é muito bom o tambaqui então? o tambaqui então é muito melhor, né? nos últimos 10 anos neste período os figueridenses recebiam frango este ano a grande novidade na distribuição do alimento na Semana Santa foi o tambaqui os peixes ainda estavam vivos quando os moradores receberam o primeiro dia de chegar aqui já ganha dois tambaquis desse novinho vivinho assim, né? é bom demais, né? cada sacola continham dois tambaquis os peixes foram comprados dos piscicultores da região esta família recebeu os peixes na hora que estavam produzindo farinha Dona Isabel disse que chegou em boa hora o peixe é o melhor que o brasileiro come mesmo, né? o peixe como o senhor está vendo a gente está aqui fazendo a farinha já para completar com o peixe parte da zona rural do município já recebeu pescado no distrito de Balbina os moradores recebiam as equipes em suas casas até o final da entrega 23 toneladas e meia de tambaquis serão entregues às 9.485 famílias em todo o município que bom, hein? olha, eu gosto muito de comer peixe não só na época de semana santa ainda mais na época de semana santa mas em dias comuns assim é uma delícia e o pessoal aí de Presidente Figueiredo estão realmente são privilegiados, né? de receber o tambaqui esse peixe tão nobre aqui da região amazônica aqui em Manaus também vai ter a distribuição de peixes pela Cepró em alguns pontos aqui da capital então vai ser bem interessante essa distribuição dos peixes, né? com você, Márcia olha, Valter eu acho importante esse momento aqui todo mundo que é cristão todo mundo que acredita em Jesus Cristo todo mundo que tem uma vida aí voltada para a religiosidade não importa qual seja a religião tem suas tradições e precisa ser ter essas tradições preservadas o nosso Brasil está lá na Constituição lá no preâmbulo lá que a Constituição é um país laico significa que a gente não tem religião mas nós somos um país aí com a maioria das pessoas aí voltadas à religião católica e a religião católica claro, sempre tem essa preservação de tradições da Semana Santa então a Semana a Sexta-Feira Santa é guardada é marcada por jejum quem não faz o jejum faz aí esse respeito essa questão de não comer carne de não comer porco de jeito nenhum e aí a gente traz aí pra você essa situação principalmente pra você que está aí do outro lado pra você entender que nessa semana aí é uma semana extremamente importante é uma semana que traz pra gente aí muitas tradições e principalmente no domingo todo mundo liberado pra comer o chocolate eu me lembro da época que a gente ia pra igreja lá e tudo eu fazia a Sexta-Feira num Rafael danado e no domingo ficava esperando o sábado de aleluia da meia-noite pra me acabar no chocolate então muita gente já começa na quaresma a fazer as suas as suas penitências né fazer ali as suas seus sacrifícios o pessoal aqui da redação a Luana que é muito católica não estava tomando refrigerante tinha gente que não estava comendo chocolate então hoje em dia é assim e essa semana é importante porque todo o governo a Secretaria de Produção Rural acaba distribuindo esses peixes pra fazer com que as pessoas mantenham suas tradições e é muito importante a gente também vai falar ainda com você que está aí do outro lado pra trazer como é que está essa programação o pessoal que está aí esperando né os shows aí os espetáculos que acontecem nessa semana então tudo isso a gente vai tratar com você que está aí do outro lado participando conosco então você que está aí são 11 horas e 55 minutos tem informações ainda né Volta sobre a Semana Santa não é isso? Pois é em vários bairros de Manaus a juventude os moradores se preparam aí pra receber esse período da igreja tão importante né e os moradores lá do bairro do Armando Mendes estão ensaiando várias horas pra levar o espetáculo A Paixão de Cristo nesta Sexta-feira Santa vamos ver o VT Desde dezembro cerca de 80 atores e atrizes da comunidade se preparam para a peça Jesus então expulsou os cambistas No dia nada pode dar errado por isso repetir cada ato é importante os ensaios são na quadra da Escola Municipal Rui Lima este ano o tema da Paixão de Cristo será a saga de um herói É um momento onde nós católicos relembramos tudo que Jesus passou na cruz por cada um de nós e é algo que traz para a comunidade mais uma vez reviver aquele momento tão sofrido mas de um homem que realmente teve a coragem de morrer na cruz por cada um de nós A peça existe há 22 anos e conta com o apoio da Manaus Cult mas para fazer os cenários e confeccionar todos os adereços os organizadores fazem rifas Todos os anos o evento é realizado neste campo de futebol no Armando Mendes na Zona Leste São 15 atos acontecidos 15 atos e desses 15 atos a duração total contando com a parte musical com o corpo de dança e com a parte teatral são 2 horas e meia Ao todo 300 pessoas estão envolvidas na peça Leandro faz o personagem de Jesus Cristo há 3 anos Todas as vezes a responsabilidade ela aumenta aumenta porque o pessoal já conhece o seu trabalho sabe como você faz e você tem que se superar todo ano O espetáculo é conhecido como um dos maiores eventos culturais da Zona Leste e já mudou a vida de muita gente Minha vida antes de estar aqui era muito bagunçada eu era desobediente aquela pessoa que não queria compromisso com nada que vivia na rua que gostava de estar em festas hoje não hoje depois de ter conhecido a paixão de Cristo a saga de herói eu pude mudar muito da minha vida hoje eu sou uma nova pessoa sou um filho obediente e eu sinto o orgulho no olhar dos meus pais quando eles olham pra mim eu vejo cara esse é o filho que eu queria A peça será encenada na próxima sexta-feira o arcebispo de Manaus Dom Sérgio Castriani já confirmou presença dessa vez a expectativa é de superar o público da última apresentação é muito bacana ver a juventude toda participando né participando dessas atividades religiosas principalmente porque nos dias de hoje muitos dos valores principalmente da religião estão se perdendo então a gente vê essa juventude participando encenando treinando fazendo participando junto com os outros em comunidade isso é muito interessante eu mesmo já participei bastante principalmente dessa encenação que é a paixão de Cristo lá no meu bairro lá no bairro da Lagoa Verde a gente andava ali pelas ruas do bairro fazendo a encenação e eu via comentários de vizinhos eu via comentários de vizinhos dizendo que isso era besteira né isso aí não valia de nada e a gente sempre debatia com essas pessoas dizendo que se a gente conseguia tirar o jovem viu Márcia tirar o jovem uma hora de uma atividade ruim ele fazendo uma atividade circense sei lá de peças né a gente está conseguindo fazer um resgate social desse jovem como é importante esse tipo de encenação no meio do povo no meio das pessoas e no momento tão especial que é a Semana Santa e olha contra a Senar no meio da multidão é ainda mais difícil eu já conversei com atores profissionais aqui que são aqui de Manaus e falam que contra a Senar ali no meio do povão não em cima de um palco onde geralmente acontecem as encenações é ainda muito mais difícil então as pessoas jovens os moradores aí do Armando Mendes estão realmente de parabéns queria dar um efeito aquele efeitozinho de como é que é o nome as palmas aí do meu amigo que está comandando os efeitos o Ricardinho mais uma vez aos moradores aí do bairro do Armando Mendes estão de parabéns e não só do Armando Mendes muitos outros bairros também que são tradicionais aqui em Manaus em fazer essa peça da Semana Santa muito importante mesmo muito legal muito importante muito importante Walter desculpa meio dia uma boa tarde para você que está do outro lado acompanhando a gente muito importante principalmente por causa dessa frase que o jovem disse é muito bom ver o orgulho nos olhos dos meus pais eu acho que se todo jovem buscasse agradar um pouquinho os pais que foram quem colocou que foram as duas pessoas que o colocaram no mundo né e que estão aí dedicando uma vida inteira para ele eu acho que se cada jovem procurasse isso ele com certeza seria mais feliz seria uma família muito mais feliz muito mais alegre então é importante a gente trazer essa informação aqui porque ter uma religião não importa qual seja se dedicar como o Walter muito bem o disse né se dedicar a uma religião e tirar aquela hora ali das atividades ruins para se dedicar a isso se dedicar a uma peça teatral a mesmo que seja peça da paixão de Cristo somente uma vez ao ano mas o jovem está lá e ele vai ser influenciado o ano inteiro Walter pois é e também lembrar que essa essa encenação da paixão de Cristo começa também a transformar não só a vida dos jovens como a rotina da comunidade né a rotina da comunidade e até a rotina de uma de uma cidade por exemplo tem cidades no Nordeste por exemplo que nesse período movimenta um turismo né um turismo gigantesco de pessoas que vem de várias que vão de várias partes do Brasil e até de alguns países aqui da América do Sul assistir a encenação da paixão de Cristo ao vivo nesses lugares que começaram pequenos né começaram pequenininhos é apenas como uma peça ali entre amigos a peça entre familiares e tal e tomou uma proporção tão grande eu estive também lá no município de Itapiranga no município de Itapiranga fiz também conheci várias pessoas inclusive conheci o seu Paulo que é um que é um dos organizadores dessa peça da semana de Cristo da paixão de Cristo que é encenada na cidade e que ele me contou que já foram mais de 4 mil pessoas fora os moradores mais de 4 mil pessoas que vão são comunidades vizinhas ali de Itapiranga que vão assistir a paixão de Cristo encenada nas ruas de Itapiranga e lá a criatividade é tão forte que eles eles mesmo eles conseguem fazer confeccionar as roupas e fica assim com uma originalidade perfeita bom mudando de assunto mudando de assunto a gente vai mostrar esse VT durante a semana que eu estive lá vamos editar deixar tudo bonitinho para colocar ainda essa semana esse VT esse material que nós capturamos captamos lá no município de Itapiranga vamos dar de assunto vamos agora para uma dica da Márcia já está mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde então comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma o ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares processos inflamatórios e ajuda a diminuir o risco do desenvolvimento de alguns tipos de câncer traz benefícios para o sistema imunológico e ainda pode ajudar a melhorar a concentração e a memorização e não é só isso o ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado na compra de um pote como este aqui você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso está esperando o que? são muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma você que toma ou precisa tomar o ômega 3 experimente o ômega 3 da Divicon Pharma nele você pode confiar agora você já sabe o ômega 3 só o da Divicon Pharma o ômega 3 da Divicon Pharma está à venda em todas as farmácias do Brasil mas a preços promocionais nas redes de drogarias Angélica e Forma Bem agora se lhe oferecerem outro produto não aceitem troca de farmácia mas não troca de produto Valter com você agora são 12 horas e 3 minutos participe com a gente através do WhatsApp olha o nosso WhatsApp e o telefone é o 991-537-959 liga manda sua mensagem pelo WhatsApp queremos ver a sua foto aqui com a gente olha só tem foto de gente mandando olha só a foto lá no final olha a criançada aí participando olha aí o sinal do vejo sinal de Valter olha o garotão aí que estava malhando abaixo dentro do cachorro olha Márcia olha só que bacana que coisa fofa olha aí o velhinho de cabelo branco lá na tela vamos pro intervalo daqui a pouco a gente volta e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri